Oi gente, sejam muito bem-vindos! Eu sou a Ruiva da Roça, meu marido Fábio Castro e hoje minha cunhada está aqui também, a Brune Castro. Oi galera! Já aproveita e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo que ajuda o canal a entregar esse vídeo para mais pessoas. Já deixe aí seu comentário também e se puder assistir até o final a gente está aqui mais uma tarde de lida. Agora a gente vai pegar a silagem aqui e depois vamos tirar leite. Muita conversa, porque nós aqui nós gostamos muito de fazer graça com o outro, né? Então fique até o final! Depois não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. Segue lá no Instagram, a Ruiva da Roça, Flávio Castro Roça e a Brune Castro. Na dúvida, acha eu, segue lá que lá vocês vão achar os outros que nós estamos sempre enturmados. E aí, conta para nós como é que está aí na região de vocês. Está frio? Hoje está um frio danado aqui, gente. O verão voltou a fazer inverno. Gente, olha o tamanho do caranguejo que está aqui na silagem, da cor do silo, gente. Olha, quem tem medo aí de caranguejo, olha, esse é da bunda peluda mesmo. Olha como que ela se encolhe. Olha, gente, como que ela morde, ó. Fica, né? Como está bem no restinho do silo, então agora começa a perder cada vez mais, porque acaba entrando mais ar, né? Porque já abriu o silo todo. Praticamente 90% do silo já foi. Muito mais, né amor? Até mais. E aí agora também está chovendo bastante por esses dias, então olha o tanto que perdeu. E esse preto não pode dar para a vaca de jeito nenhum. Limpar muito bem antes de começar a tirar. O primeiro serviço aqui no silo é tirar essa parte podra. Aí você limpa direitinho. Aí depois a gente começa a encher os tambores para poder levar para as vacas. E, por exemplo, as vacas estão lá fechadas agora, bebendo água, bebendo sal. A gente vem aqui e deixa a silagem pronta. Aí desce, tira o leite e já solta elas. Aí elas já sobem, já sabem onde está a silagem. Já fica no esquema para elas começarem a comer. E aqui, gente, faz tempo que eu não mostro para vocês. Aqui era onde estava plantada a aveia. Ó, para você ver, o gado comeu tudo a aveia. Agora a gente vai, se Deus quiser, ver se começa a preparar a terra para já plantar, né gente? Porque a chuvinha já está aí. Já tem que começar a fazer as plantações. Tem gente aqui na região que já até plantou. Vai lá como é que está a chuvinha. Aí pessoal, além de maravilhosa, ainda ajuda no eito. Olha aí. Uma enxadada dela é meia tonelada na marmita das vacas ali, ó. Ah, que beleza. Isso aí trabalha que é uma beleza. Eu com 10 dessa aí eu estava feito na vida. O que que você está bravo, amor? 10. Só que você tem 10? Não, 10 que eu falo assim, trabalhando, amor. Aqui já é a marmita da vaca. Aí a gente entra aqui. Antes a gente levava um tamborzinho e deixava esses tambores lá no meio do pasto. Aí a gente ralava muito para levar os tambores cheios. Aí agora, você vê, um tambor desse aqui, do jeito que está cheio aqui, e dois tambores daquele menor para encher. E agora a gente já enche de uma vez, ó. Você leva em uma viagem só. Só que aí você leva arrastado. Esse cara é uma retroescavadeira, ó. Sai nessa. Cada cutucada dele é... Ó, já sai. O violinho está cutucado, amigo. Aí depois ele arrasta e coloca no lugar. Tio Chicão que deu essa ideia e ficou bem mais fácil, né, amor? Nossa, aí o tio Chicão, vou te falar, cara. Ele esses dias aí, ele está meio parado, porque ele teve uns probleminhas. Então, ele está melhorando, se recuperando. Força aí, tio Chicão. Logo, você está firme e forte, se Deus quiser. E aí ele deu essas ideias aqui, ó. Aí a gente está arrastando os tambores para cá. Está ficando uma beleza. Facilitou a vida. Então, o tio Chicão não é só a presença dele que é boa. É as ideias dele que é boas. Então, ele não está aqui ajudando hoje, mas as ideias dele estão aqui. É a falta dele também, tio Chicão. Você não sabe a falta que o senhor faz. Muita falta. Não só no serviço, mas também... Está alegrando o nosso dia. A parte boa aqui, alegrando nós, botando nós para frente. Porque tem dia que a gente está desanimado. O senhor fala umas coisas, anima a gente. E aí, gente. É minha cunhadinha, a Bruni. Para quem acompanha aí, sabe que ela trabalha na farmácia, atendente de farmácia. E agora, esses dias, ela fez um curso. Bruni, conta para a galera sobre o curso. Ela fez um curso de injetável. Estou dando risada porque a Marinha ficou falando. Agora você pode aplicar na bunda do povo. Bruni, mas serve para aplicar em vaca também? Não, né, Fabio? É só ser humano. Poxa, minha. Por quê? Tem que fazer de injetável para animais também. Por quê? Para aplicar no gado, nas vacas, para ajudar nos cachorros. Mas por que você não paga uma veterinária para ela? Oi? Por que você não paga uma faculdade de veterinária para ela? Eu gostaria muito se eu tivesse. Mas um dia chega lá. Se eu tivesse tempo, né? Um dia chega lá. Fábio, se eu fizesse veterinária, eu podia cuidar do C.E.? É mesmo, né? Cuidar das vacas, dos cavalos. Não, do C.E.? De mim? É. Mas de mim é a enfermeira. Essas enfermeiras aí que cuidam. É veterinária. Por quê? Então vai, você dá um cachorro, um cavalo, um... Já está engançadinho, né, mulher? Não, não vai. Vou dar a silagem para você comer. Eu só não vou dar a silagem para você comer, porque está acabando. E nós não podemos ficar gastando a silagem à toa. O Fábio está enchendo o saco agora, como sempre, enchendo o saco. Tô muito fechado de saco. Ótimo. Amei. Amei. Verdade, Fábio. Encheção de saco. É, o profissional dele. Aí ele está enchendo de silagem aqui para levar para os bezerrinhos. Olha o cara escorregão que ele dá, ó. Quando não escorrega, tropeça. É o meu irmão. Vocês estão encasados. É porque eu trabalho muito. Tem muita gente aqui rindo, brincando. Mas quem trabalha muito é eu. Então por isso que eu escorrega o saco. Você está falando que eu não trabalho, amor? Imagina, amor. Você está trabalhando, você está gravando. Sem você gravando, ninguém ia ver que não é trabalho. Então o melhor trabalho é o seu. É, aqui é... Uma outra noite aqui trabalhando. Glorifica o seu trabalho, né? Lógico, é. Tem gente mais na cidade. Aí a turma elogia. Fala, nossa, eu vi os seus vídeos lá. É muito engraçado. Vocês trabalham muito, que não sei o que. Então é legal a gente ouvir essas coisas, não é mesmo? Uhum. É muito bom. Os caras, as moças. Isso aí ajuda muito a gente. As moças, né, Fábio? As moças que você gosta, né, Fábio? Não, Brineira. Eu pego na sua cara. Mas gosto também. A gente tem que ser eclético. A gente gosta dos elogios dos homens, das mulheres, das senhoras. De todo mundo, então a gente tem que levar na boa, né? Mas elogio das moças, você gosta mais, não é? Ah, quem não é que eu gosto, né? É lógico. Elas são mais simpáticas. Cara de pau demais, gente. A gente brinca tudo, mas graças a Deus eu sou muito bem casado. Respeito muito o casamento. Respeito muito a minha mulher. Casamento em um só. Gente, eu acho muito bacana. Eu fico super orgulhosa deles. Porque às vezes eu tô lá na farmácia e tal, trabalhando. E chega várias pessoas falando, sabe? Que gostam de ver os vídeos. Perguntando se eu sou irmão do Fábio Castro. Se eu sou cunhada da Riva da Roça. Eu acho super bacana. Às vezes tem gente que pergunta dos meus vídeos também. É menos. Mas perguntam, entendeu? Eu fico super orgulhosa. Eu vou te falar. Não se faz funcionário como antigamente. Larga, larga. Vai ser pior. Merda. Eu vou te falar. E agora? Agora eu choro. Eu tenho finalização de qualquer jeito. Eu quero fazer vida. Ah, deixa que eu desce pra você, amor. Mas grava pra mim, tá? Eu falo tudo bem. Aí, além de eu não conseguir descer, ainda derrubou tudo. É vida boa também. E aí o serviço que ele para aí em meia hora, ele gasta uma. Ou mais. Olha os piquetes, galera. Como que tá brotando, graças a Deus. Tô ficando bem mais verdes. Olha lá a capineira lá embaixo também como tá verdinha. A gente vai jogar ureia essa semana. Vamos gravar pra vocês. E pra quem viu aí no canal aquele vídeo do Fábio com o Tio Chicão quebrando cupim aqui. Você acredita que tá brotando de novo? Olha pra você ver. Não acredito nisso. Mas esse pasto aqui era cheinho de lobeira e cupim, ó. Era cheinho. Agora tem aquele um ali. Tem que dar um jeito nele. Aí o Fábio chegando ali no rancho agora. E as vaquinhas já tá tudo esperando ali, ó. Olha o rancho que a gente tá terminando pro lado de cima. Como que tem uma diferença esse telhado. Gente, olha aqui pra quem acompanhou aí a reforminha do começo ao fim. Agora tem que limpar, terminar as coisas. Tem muito o que fazer ainda. Mas já foi muita coisa feita. Graças a Deus. O Fábio vai descer aqui agora. Onde era o silo velho aqui. Tá bem liso. Sorte que o carrinho já tem a espora, né, amor? Tá. Isso aí. Chegou! A pizza dos bezerros. Ah, graças a Deus. Olha esse barulho de natureza, gente. Que delícia. Os passarinhos. Esse aqui é pra amanhã cedo, pros bezerros. E aquele que tá ali do lado ali, é pra os bezerros de baixo ali. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Eles tão bonitos também, graças a Deus. Até uma caiu no brejo lá. Tava eu e a Brunelle, né, Brunelle? Ela caiu e saiu sozinha. É que não deu pra gravar pra vocês, porque a gente tava sem celular lá. Aí do último vídeo, vocês já viram as mudanças que teve aqui, né? Do último vídeo agora, tem isso aqui de diferente. Ela pôs a telha na casinha aqui da picadeira, levantou a parede, né, amor? Isso aí, pessoal. O pessoal que acompanha a gente já faz tempo, já com essa parede aqui, ó, era até aqui só. Então, o que acontecia? Quando a gente ia picar capim com essa máquina aqui, ó, o capim saía aqui, espirrava mais da metade, saía lá pra fora. Aí a gente tinha amarrado uma lona aqui, pra quebrar o galho, mas mesmo assim saía um pouco ainda. Esse pedaço aqui, ó, não tinha telhado. Era no tempo, porque tinha caído aí, não tinha como arrumar. Aí agora, graças a Deus, tem telhado em tudo. Aqui a parede, que nós fechamos até em cima. Por quê? Porque é a hora que picar, não vai sair mais lá pra fora, não vai desperdiçar nada. Esse pedacinho aqui, ó, era até aqui a parede. Aí ele levantou até em cima, pra poder a linha pegar certinho em cima dela e ficar firme, resistente. Essa parede aqui foi tudo nova, tudo com ferragem. Essas latas aqui, essa lata de purina, tem essa aqui que é de farelo, tem a lata de leite que fica aqui, e as da ordem. Então, a gente fez uma casinha pra pôr essas latas de purina, de farelo e de leite. Pra não ficar, às vezes a vaca caga, mije, espirra, mas a gente fica tudo sujo. Então, isso aqui a gente não quer que fique assim mais. Aí a gente fez essa pequena casinha aqui, reaproveitando o espaço. Por quê? Se a gente não fizer essa parede aqui, as vacas que estão daquele lado, lá, poderiam passar por aqui e ir embora. Então, a gente já fez aqui, fechando pra as vacas não saírem. E aí a gente vai pôr mais uma telha aqui, até aqui. Pra daqui pra lá, pra água da chuva correr pra lá. E aí aqui a gente vai pôr aquelas latas ali de pura de farelo e mais a lata de leite verde. Aí vamos pôr, só vai ficar dentro do rancho, as duas lá de ordem, que essa não tem como tirar dali. Aí tirou o leite ali, as lá de ordem está cheias, a gente vem aqui despejando a lata aqui, que vai estar coberta com telha, tudo certinho. A gente vai rebocar aqui ainda. Então é aquele negócio, a gente tá aproveitando esse espaço pra fazer essa jogada aí, pra não sujar a lata, não ficar aquele negócio feio. Então tudo que a gente puder fazer com custo barato e que vai ter um resultado melhor, a gente tá tentando fazer aqui no sítio. Aqui é a vaca do meu pai, a melhor do... Do curralho. Do curralho. Passei remédio nela, olha como é que os carrapatos, os mosquitos saíram, tudo. Olha, tudo nada sai, mas uns 90% saiu. Tá no seu lugar, né? Vai lá. Essa chiquita, ela é uma vaca muito boa também, né? Boa demais, essa aqui vem lá do Chuchicão. Essas duas aliás, só vaca boa que vem de lá, quando ele comprando, quando ele largou mão de mexer com leite, aí a gente comprou esse gadinho dele, acho que foi nove vacas. Ia começar a amarrar as perninhas delas, pra já começar aí, tirar o leitinho da tarde. Isso aí, coisa mais abençoada que vaca, né gente? Isso aqui, ó, produz leite, produz carne, produz de tudo, até a bosta calorina das vacas. É um estercão pras costas de milho aí, no adubo, no preço que tá. Vai ser um bicho abençoado, por Deus. A gente tem que agradecer muito aos animais aí que a gente tem, tem que cuidar, muito bem cuidado. Porque eu vou te falar, sem elas aqui no sítio, como é que ia tocar o bagulho? Porque a nossa renda maior aqui é o gado de leite. Então, sem elas o sítio não andava. E agora minha cunhada aqui quer fazer uma dancinha, né? Eu vou gravar. De quem que é essa música aí? Do Pedro Sampaio com o Zepinho. Então tá, vai. E ela dança, ela mesmo canta. Vai. Dá aquela... E o cabelo do... Meu coração não aguenta, não, velho. A vaga levou um susto. Para. Pronto, o lugar que eu posso ficar com essa vaga, que é da minha coisa. Vai, dá aquela olhadinha. Por favor, velho. Aí, tá vendo? Eu tô com a vaga. E esses droguei aí, só atrasando minha vida. Ordem é ligada. Bora começar. Nós aqui trabalhando, a Brunheira ali dançando, a Maria ali gravando e as vacas dando lei. Graças a Deus. Olha o ouro branco aí andando nas latas. Olha que benção. Você falou, amor, que você tá aí trabalhando e eu tô gravando. Mas gravar também é um trabalho. Você sabia que youtuber é uma profissão? Claro que é. Você ainda vale mais do que a gente. Porque você tá gravando, se você não tivesse gravando, ninguém tava vendo o que a gente tá fazendo. Então tem que dar mais valor ainda na gravação. Aqui é o negócio, a gente tá aqui hoje. Vai saber daqui... Daqui manhã a gente não sabe. Daqui 30 anos, daqui 40. Então o Davi, meus netos, vai tá vendo um vídeo desse um dia. Então é muito legal a gente gravar esses momentos, essas coisas. Pra quem vem depois ver que a gente passou aqui na terra também. Passou aqui nessas beiras também. Não é verdade? Com certeza. Eternizar momentos. Com certeza. Tá gravando? Música 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 Última vez que você apareceu aqui no canal, a galera tava perguntando pra você se você não sente falta de morar na roça. Sinto, sinto e muito. Muita falta. Só que é aquilo, né galera? Eu tenho que trabalhar. Tipo, eu fui pra cidade mesmo por conta do trabalho. Então se você conseguisse um trabalho aqui na roça, você ficaria aqui? Voltaria, com certeza. Gente, pra quem não sabe, a terra aqui, a propriedade aqui, era do avô do Fábio, no caso, do avô do Fábio Cabronielli. E quando ele faleceu, ele deixou, né? Um pouco pra Brunielli e um pouco pro Fábio. Então, os dois são... Cinquenta e cinquenta, né? É, os dois são proprietários aqui. E a parte dela, como ela mora na cidade, ela aluga pro Fábio. O Fábio tá cuidando. O Fábio faz seca, faz manutenção. Porque só quem tem terra aí sabe o quanto que é caro e o quanto é difícil você manter a terra. Acho que você manter a terra é mais difícil que você ter a terra. Eu não venderia, né? Até pelo menos por enquanto, não. Se um dia eu fosse vender, eu ia vender pro meu irmão mesmo ou pro meu pai. Jamais eu venderia pra outra pessoa, assim, sem ser da família. Mas eu acho que eu não venderia, até porque foi herança do meu avô. Então, acho que eu não venderia. A Marinha enrola o cabelo pra poder mexer com ordênia, com leite, pra não ter risco de cair cabelo lá no leite. A gente já tá fazendo antibiótico nela. É a filha do Caco, né, que eu sei do canal. Até eu não cheguei, não deu tempo de eu falar pra vocês o nome que nós escolheu pra ela. Vocês aí mandaram mensagem, comentaram. E a gente escolheu o nome. Eu não vou me recordar quem foi a pessoa, mas a pessoa com certeza sabe que foi ela que escolheu o nome. Aventura. A gente gostou muito do nome Aventura. Porque tem tudo a ver. Porque o Caco, né, no caso a vaca, enfrentou enchente, enfrentou cerca, enfrentou tudo pra encontrar com o boi pra nascer ela. Então o nome Aventura ficou muito... Parabéns pra quem escolheu, obrigada quem escolheu. E deixe nos comentários de quem foi, se a pessoa que escolheu estiver vendo e tal. Isso aí. Nossa, mas o nome calou perfeitamente. Olha, tadinho, olha. Curso é um negócio que judia muito da bezerra, gente. Mas com o remédio certo, Deus vai abençoar que vai ficar perfeito. Eu lavei meu cabelo ontem. Gente, olha aqui, gente. E nessa... Se eu ficar surda, você vai pagar um aparelho... Credo, Brunelli. Vai pagar remédio também. Nossa, pessoal, esquecendo de fechar aquela vaca ali, a coisa alegre, olha lá. Ai, meu Deus do céu. Ela tá com a perna amarrada. Fica a cabeça solta. Ai, ai, viu? A gente tem que trabalhar com inteligência, peraí. Pô, tem um pouco de farela aqui. Mas você tem, irmão? Pô, pô. É sadinho assim. Olha pra você ver, gente. A vaca, nós não prendemos a cabeça dela, ela saiu com a cabeça. E ela tá amarrada aqui no pau, ó. E o bezerro ainda mamando nela. Ai, graças a Deus, consegui. Ela tá amarrada na argola, porque ela é uma vaca muito estourada. Então, amarra tanto a perna e esquece a cabeça. Olha a bezerrona ajeitada, pessoal. Ela é filha da... Da Cinderela. Da Cinderela. Ali é a vaca do meu pai. Melhor vaca do Curral. E a bezerra mais bonita também. Ai, eu acho que é uma... Você vê que pessoas bonitas, traz gente bonita. Você vê que a minha esposa é uma maravilhosa. E tem o da vizinha lá, que é lindo também. Porque se fosse por minha parte, sairia feio. Ai, mentira. Você é lindo. Ah, vai nessa. Eu falei pra vocês no vídeo anterior aí, só que eu não tava passando, aí não teve como mostrar. Cara, aqui é um litro de óleo queimado e 500ml daquele remédio de lombo. Colosso. Aí eu jogo aqui, misturo bem e passo nos carrapatos, ó. Só que os carrapatos, você não pode passar assim, ó. Tem que passar assim, ó. De baixo pra cima, ó. Ó. Tudo quanto é carrapato, ó. Mas por que de baixo pra cima? Porque a boquinha do carrapato ali, aquele ferrão que ele ferrou a vaca. Então, o que ser que seja, fica embaixo, entendeu? Então, se você passar por cima, ó. É só nas costas dele. É só nas costas que tá pegando. E as costas dele é tipo uma capa durinha. Agora, se você fizer assim, ó, passa por baixo do carrapato. Aí ele cai, entendeu? Carrapato, berne, isso que é uma beleza. Eu uso muito isso aqui, ó. Olha isso aí, ó. Aí vê que amanhã já não tem nada. Por isso você não tem nenhum berne, não. Exatamente. Eu aproveito aqui e passo um pouquinho na maria, na união. É mentira, tá, gente? É mentira, tá, gente? Brincadeira, gente. Não passa isso, não. Isso aqui é remédio pra animais. Pra vaca. Só serve pro Fábio. Mesmo que o Fábio é um animal, é um gatinho? Ai, rapaz, seu amor, seu amor. Tô até com a vista meio embaçada. Tô com tanta vontade que eu tô de comer um pão com mussarela esticando assim, ó. O presunto, bem quentinho, assado assim do cheiro. É quando você morde, estica, você ass... Hum! Ó, o presunto eu não sei o que posso fazer. Mas o queijo, a Tia Dulce, às vezes, tem. Você não quer que dê um toque nela, às vezes, ela tem na busca lá pra você, ó. Mas não tem presunto. Ué, mas pelo menos vai ter o queijo. Mior o queijo do que nada. Vai, manda mensagem pra essa TV, eu vou lá buscar. Hoje em dia, quando a gente vai gravar pra vocês, assim, às vezes, a gente nem grava a lida completa. Às vezes, muitas coisas a gente não fala. Muitas dicas a gente não dá. Porque no começo, quando a gente começou a gravar aqui, a gente fazia uns vídeos muito completos. Com dicas de tudo, exatamente tudo. Então, às vezes, eu sinto que a gente dá essas dicas de novo. Por mais que tá sempre chegando pessoas novas, eu sinto que fica repetitivo. Então, a gente acaba de não falando. Aqueles vídeos que a gente gravava no começo, eles eram tão instrutivos e tão completos que eu gostaria que vocês assistissem aí. Na época, os vídeos davam menos visualização. Não tinha tanto inscrito no canal. Então, é uns vídeos que eu gostaria muito que vocês assistissem. Com certeza. É muita coisa. Um negócio de bezerro mesmo. Quando você for fechar um bezerro, você nunca ficar arrastando bezerro pela corda. Isso aí você pode pestear o bezerro. Aí, muita gente perguntou, o que é pestear? É ficar o bezerro meio doente. Aquele bezerro de queixo caído. É fraco. É fraco, entendeu? Então, você pesteia o bezerro. Seja o dia do bezerro, aí ele vai ficar mais fraco. Você vê os bezerros nossos. Esses bezerros aqui, ó. Não tão mamando ainda. Olha os bezerrão, bem criados. E esses mesmo que tá tirando lei da tarde, também tão muito bonitos. Então, aquele negócio, a gente sempre tenta cuidar o melhor possível. que além de ser o nosso trabalho, ser o nosso ganha-pão, os bichos são os bichos vivos. Os bichos que tem, sente as coisas. Se você bater, ele vai sentir dor. Se você fizer carinho, ele vai ficar alegre. Então, não é só o negócio. Você tem que tratar o animal bem. Por exemplo, se eu fosse um animal do Fábio, um dos bezerros, um das vacas, eu ia gostar de ser tratado do jeito que ele me trata? Sim, eu gostaria. Porque eu acho que eu trato eles bem. Então, é aquele negócio. Sempre que a gente tem que pensar desse jeito. porque os animais são os seres vivos. Deus fez a gente, mas fez eles também. Então, a gente tem que tratar eles muito bem. Porque além do nosso ganha-pão, é os nossos animais de estimação também. Olha, gente, aqui de baixo já é o tífton, onde vai ser futuramente os piquetes dos bezerros, se Deus quiser. E já está muito verdinho. Olha que beleza. E agora o Fábio já vai soltar as vaquinhas para elas ir embora. E mais um vídeo aí do canal que vai ficar sem a reflexão do tio Chicão. que, infelizmente, já faz vários vídeos aí que por... Antes era por muito serviço. Às vezes, com esse dia de eu não estar aqui, com esse dia de não dar para gravar a reflexão dele. Ele tirou um tempo para ele descansar, porque ele estava trabalhando muitos dias seguidos. Aí ele tirou um tempo para descansar, porque todo mundo precisa de um descanso, né, gente? Com certeza. Está fazendo muita falta aqui, tio Chico. Abração para o senhor. Bora, né, mano? Bora para os alegros. Bora, 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 bora. Vai com Deus. Até amanhã, Deus que Deus. Amo, amo. Bora, bora, bora. Por enquanto, aqui ainda não tem a porteira para quem está acompanhando a obrinha e está vendo que a gente está em reforma. A gente vai fazer uma porteira para cá, né? Por enquanto, está tudo marrado com corda ainda. É, vai ficar legal. As dobradinhas já estão aqui, vocês veem, ó. A gente vai parafusar a porteira aqui. Igual aquela lá. Aquela lá já está parafusada. Aí o Fábio vai subir lá para abrir a porteira, porque ela sobe sozinha lá para cima. E elas vão comer o trato que a gente arrumou para elas aquela hora. Elas já sobem direto para o silo, comem e depois passam o resto da noite descansando, pastando. Que agora, graças a Deus, já tem um bom passo para elas achar também. Já tem broto aí, né? Olha para você ver. Já viram que ele subiu lá e já estão indo atrás, ó. Olha os bichinhos abençoados, por Deus. É, gente, eu vejo muito comentário de vocês falando assim, ah, eu gosto tanto de assistir os vídeos de vocês, porque me lembra quando eu era criança, me lembra do meu avô, me lembra do meu pai na roça e tal. E, de fato, né, gente, é um tempo mágico quando a gente é criança. A nossa única preocupação ali, criança, é pegar uma caneca e beber o leite da vaca lá no rancho, né? Vendo a lida dura do pai, do avô. Muitas crianças, às vezes, né, nem pensam em seguir mais a vida na roça. E cada dia está ficando mais escasso, né, a pessoa que escolhe viver na roça, né? Porque é uma escolha, é uma vida que a pessoa tem que fazer porque gosta, porque, vou te falar, tem que ter muita coragem. Por enquanto, a gente está só rapando, né, como fazia antes, só que agora, com essas reformas, a gente vai ver se consegue colocar uma bomba daquela bomba sapo, sabe? Ali no poço, quem sabe encanar um cano com bastante pressão, para poder começar a fazer a lavagem do rancho. Todo dia, após tirar o leite, lavar o rancho. E ali tem uma saída que a gente quer encanar para cair em tambores e depois pegar com o trator para jogar essa ureia, né, esse estrume líquido aí na... O nome científico é churume. O churume. Depois de jogar esse churume aí nas roças, no capim, nos pastos, né, amor? É isso, Deus quiser. É um sonho que o Fábio sempre teve de ter, né, amor? Desde quando eu vim para a roça, que o voo faleceu, com Deus tem ele num bom lugar, eu vim para cá, eu tinha vontade de encanar essa lavagem de curral aqui, ó, numa caixa para poder levar para a roça. Só que eu sempre quis comprar uma pipa. Uma pipa que... que vai entrar torne, né? Pipa. Soltar a pipa, não. A pipa é uma carreta. Qual o seu sonho? Comprar uma pipa, velho. Soltar a pipa. Não, não é isso. É uma carreta, tipo um tanquezinho, que enche de... essa... de água, de qualquer coisa que você queira transportar líquido, você transporta nessa pipa do trator. Aí eu queria lavar e cair nessa pipa para poder levar para a roça. Só que a pipa foi difícil. Está muito cara, por enquanto, nunca deu para comprar ainda. Mas aí, um primo meu veio aqui, falou um negócio, eu falei, rapaz, você sabe se você tem razão, eu deveria, eu vou fazer isso. Então eu vou botar uma caixa de mil litros aqui embaixo do rancho, aqui, onde era o zerreiro, aí toda a lavagem que eu tenho vai cair nessa caixa de mil litros. Aí dessa caixa vai ter o trator lá na estrada, aí vai ter os tambores de 200 litros. Aí dessa caixa aqui vai cair nesses tambores de 200 litros, caída natural, porque aqui é mais alto, lá é mais baixo. Aí dentro desses tambores eu vou para um registro e um caninho que vai ser tipo um T. Eu vou abrir esses registros quando a gente tiver lá na roça. Então vai cair esse churume, você vai andando com o trator, esse churume vai cair na roça. E assim a gente vai jogar tudo que tiver nos tambores. É o plano, vamos ver se vai dar certo, mas se der certo a gente vai tudo mostrando vocês o passo a passo. no papel tudo é muito bonito. Vamos ver na prática. Vamos ver na prática. Olha o barulho do tanque refrigerando o leite. As latas já estão tudo lavadas aqui. As ordenhas já foram lavadas também. Agora as ficam aqui de molho nessa aguinha com cloro aqui para amanhã de manhã, se Deus quiser. Amanhã a gente vai passar essa vassourinha nos canos, tudo. Vai abrir ela, esfregar tudo por dentro. Ela já está limpa, só que a gente faz isso todo dia de manhã para deixar a ordenha sempre um espetáculo, se Deus quiser. Porque o nosso ganho é o leite. Então a ordenha e os baldes, as latas, tem que estar impecáveis para não perder o leite. Às vezes a gente perde quando cabe uma luz, aí o leite fica sem refrigeração, aí acaba perdendo. Mas em caso de limpeza, graças a Deus, a gente sempre gosta de ficar perfeito. Aqui não é perfeito só Deus, mas a gente tenta ficar o melhor possível. Aí aquele último saco lá de silage que vocês viram ficando para trás é para tratar dessas bezerrinhas que ficam aqui embaixo. Tem uma que está lá do lado de lá da cerca, a gente vai passar ela para cá. É amor, com a silage acabando, como é que você vai fazer a hora que acabar? Deus, Deus proverá, como sempre. Graças a Deus com essa chuva abençoada e o passo está saindo. Então é uma benção. O passo está saindo, a gente fica alegre. A capineira ali em cima também está nessa altura. Eu trouxe um saco de uréia, vou jogar nela. Se Deus quiser, daqui uns 30 dias já tem capim para a gente dar para fazer. E aí as vacas vão ficar nos piquetes, se Deus quiser. Fábio agora vai lavar aqui a minha bota. O marido incrível demais da conta. Não, você merece, você ajuda muito mais. Então, que negócio, a gente tem sempre que fazer o que a gente tem capacidade. Eu, para lavar a bota, eu consigo. Agora, edição de vídeo, muitas coisas assim, hoje eu não sou tão bom. Eu já vi muita gente falando, não, Fábio cresceu, nas costas dela, esse tipo de coisa. Ah, o Fábio não sei o que, não sei o que lá. Ah, quem parece mais é ela e ele só foi, enfim. Mas, gente, vocês não têm noção do suporte que ele é para mim, porque eu sem ele, sinceramente, eu não teria chegado onde eu cheguei, lógico, com Deus, mas assim, não teria chegado e eu não conseguiria me manter, por exemplo, ele sem eu, não tenho a menor condição de seguir nada na minha vida, seja profissional, seja tudo, tipo, ele é meu, sempre tem vontade de chorar, pensar, tipo, ele é meu... Fábio desuso as minhas palavras. Aí eu vou te falar, com certeza, nessa parte de internet aí, quem fala isso, não está de todo errado, não. Eu vou ser sincero, se você fosse para mim mexer com esse tipo de coisa, eu nunca iria mexer, porque aquela noé nunca foi a minha, como é que eu posso dizer, a minha vocação. Eu sempre fui uma pessoa brincalhona e tal, mas falar, fazer vídeo e parecer aí, para milhares de pessoas, isso aí nunca eu esperei fazer um negócio desse. e graças a Maria, que falou, não, vamos fazer, vamos sim, que não sei o que, eu fui ganhando gosto da coisa, e hoje em dia, eu gosto demais de fazer esse tipo de coisa. Mas se não fosse ela, cheia, jamais. Então, quem fala, esse tipo de coisa, realmente, não está de todo errado, não. mas... Não, mas gente, vocês entendam, por exemplo, se eu for fazer um trabalho, se eu for fazer um evento, se o Fábio não estiver junto, eu não dou conta, ele pode não estar participando, mas se eu não estiver vendo ele, eu surto. Mas surto de um grau, tipo assim, surto mesmo. Igual tem dia que eu não estou bem, igual hoje mesmo, é um dos dias que eu estou me sentindo meio para baixo, eu até não pareci tanto conforme eu pareço, eu até não falei tanto, mas eu falo, porque eu sou falante, de qualquer jeito. Mas hoje eu estou me sentindo meio para baixo. e o que me motiva é ele, porque ele me motiva a fazer as coisas, ele mostra para mim, cara, ele faz tanta coisa, que eu fico tão envergonhada de eu estar para baixo, porque ele tem um pique, uma disposição abençoada por Deus. Amém. O tanto que esse cara, eu admiro demais esse cara, se fosse para mim, querer ser igual, algum ser humano na Terra, eu queria ser igual a ele. Nossa, eu faço das suas as minhas palavras, eu também te admiro demais, ser uma mulher incrível, está aí, tem dias que eu estou mal, tem dias que o João está mal, tem dias que o Pedro está mal, isso aí é uma coisa, todo mundo tem isso, é aquele negócio, hoje você não está tão legal, você está se sentindo mal, mas amanhã você vai estar ótimo, e isso que é a parte boa de você. Você, às vezes, tem um dia que está desanimado, mas no outro dia você está a mil, e está animado, e fazendo de tudo, e não sei o que, então isso é a vida, nem todo dia, não é todo dia que a gente vai estar feliz, não é todo dia que a gente vai estar alegre, mas o negócio é você ver o amanhã, você fala assim, não, amanhã eu vou estar melhor, daqui 10 minutos eu vou estar melhor, e botar isso na cabeça, e foco, e pau na máquina, é o que você faz sempre, então isso aí, não é só eu que sei disso, todo mundo que assiste a gente, vê essa verdade que você passa, então só tem de agradecer a Deus, de ter uma mulher espetacular do meu lado, igual você, então tudo que eu faço, que você acha muito, para mim não é nada, porque eu faço isso de coração, para tentar te ajudar, que é o que eu posso fazer isso, então você faz as suas coisas, eu faço as minhas, chega no final, tudo está pronto. Tchau, 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 tchau.